O Alesc Itinerante chega a Criciúma. Nesta terça e quarta-feira, o público da região vai poder acompanhar o trabalho dos deputados nas reuniões e sessões plenárias. Propostas de interesse do Sul do Estado serão votadas e entidades também terão espaço na tribuna. As atividades serão realizadas no Centro de Convenções AM Master Hall. Até o fim do ano, o Alesc Itinerante também vai passar por Lages e Chapecó em uma comemoração aos 190 anos da Alesc. Alesc Itinerante